A gente vai falando sobre obras agora, viu gente? Vamos saber como que estão aí as obras ali na região da Noroeste do Brasil, de pavimentação da Avenida Custódio Andris. O Rodrigo Lucas, ele conversou com o secretário de obras e tem as informações pra gente. Uma obra de suma importância para Três Lagoas, principalmente no trânsito, que é a obra de interligação das avenidas Filinto Miller com a Rosário Cungro. Sobre isso, eu converso agora com o secretário aqui da CEINFRA, o Osmar Dias. Osmar, fala pra gente um pouquinho sobre a importância dessa obra. A obra que vai melhorar bastante o tráfego de veículos ali naquele local, né? Com certeza. Uma vez que, como você comentou, a Filinto e a Rosário. Só explanando um pouco mais, hoje aquela avenida, né? Ela faz a interligação praticamente do geral da cidade, porque ali você tem o cruzamento da Filinto Miller com a Clodaldo Garcia, Rosário Congo com a futura Avenida Custódio Andris. Então, ela tá no centro de tudo, né? Tanto é que 5h30, horário de pico, 7h da manhã, você não consegue andar em massa. Então, acreditamos que com essa obra a gente vai ter um maior fluxo, né? A gente ali vai ter semáforo, vai mudar toda aquela situação. Então, acreditamos que vai melhorar muito pra Três Lagoas. E claro que é uma obra de suma importância, já que o trânsito em Três Lagoas, né? Os veículos, a quantidade tem crescido muito e com essa demanda vai ajudar também a fluir ali, né? Com certeza. Uma vez que o trânsito em Três Lagoas tá tendo um crescimento até expressivo, né? E não pelo crescimento também, que a gente já tá fazendo isso, trabalhando visando esse crescimento de carros, bicicletas elétricas também, que hoje tá crescendo muito em Três Lagoas, bicicleta também, que é um fluxo muito grande, né? Mas também um visual, né? A gente precisava dar um up naquele centro ali, porque era da antiga NOB, então tinha... tava meio que abandonado, né? E o prefeito com esse olhar aí em geral na cidade, pediu pra ser criado esse projeto, o projeto foi criado, já estamos ali na primeira fase, que é a interseção, já tá praticamente fase agora de entrar na parte de urbanização, que agora é o plantio de árvore, grama, né? Já estamos nos finalmentes e agora vamos dar início na Avenida Custódio Andres, que vai ser uma avenida ampla, com ciclovia, iluminação em LED, canteiro central, pista pra caminhada, ciclovia... Então, cara, vai ficar muito bonito aquela região. E além dessas obras, há previsão pra que mais obras aconteçam aqui na cidade de Três Lagoas, voltado especificamente falando da centro, falando desse trânsito aqui? Olha, obras... nós temos várias andando, hoje nós temos aí quase 30 obras em andamento, e temos mais outras várias ainda pra estar dando ordem de serviço até o final de ano. Então, assim, são muitas e muitas obras, sempre pensando o quê? No bem-estar da população, tanto as pessoas que fazem transitão, como também as pessoas que moram, né? Nesses locais. Qual é a previsão de entrega, então, dessa faixa, desse trajeto? Olha, acreditamos que mais uns 30 dias a primeira fase já vai estar concluída, uma vez que uma fase, essa primeira fase da interseção, ela vai estar sendo concluída, só que com já o começo da outra obra, que é a Avenida Custódio Andres. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. E é isso. Então, você, motorista que está trafegando por esse local, atenção, cuidado, a Prefeitura está preparando todo esse trecho pra dar uma melhoria no escoamento de veículos ali naquele local. Eu volto com vocês ao estúdio.